O ataque de farda alto Eleveu? Passa bem e puxei Tirei Pego Giro e pago E agora? Desgobro Caiu? Direito Cabelo na cara dele E piso Com o ataque de farda alto Eleveu? Passa bem e puxei Tirei Pego Giro e pago E agora? Desgobro Caiu? Direito Cabelo na cara dele E piso Tirei E pago Tirei 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 Obrigado.